O que é aquela estrega com o Fluminense chegando ao seu melhor ou melhor da sua forma física? Você acredita que até o final do momento tudo vai estar louco para o pessoal do seu depresso? Boa noite. Ah, acho que até antes. Acho que até antes do final do campeonato. Seu vídeo? Hoje eu já me senti bem melhor. Consegui aguentar os 90 minutos. Eu também tenho que jogar os 90 minutos, consegui aguentar bem. Até no final, além do finalzinho já, acontecia bastante antes, mas acho que a gente está jogando. Dançou também. O jogo foi de alta intensidade, mas acho que eu estou chegando na minha melhor forma de novo. Estou muito feliz. Só agradecer ao pessoal da fisioterapia, da fisiologia, dos preparadores físicos, da condição técnica toda, que tiveram muita paciência. No mesmo período que eu fiquei treinando, fizeram bons treinamentos. Eu treinava dois períodos, todos os dias praticamente, mas hoje está valido a pena. Seu vídeo, torcida, enfim, cobra muito dos ataqueiros que atacam um terceiro gol, mas também tem uma posição mais que nem vocês, né? Que serviu os ataqueiros. O que aconteceu hoje? Seu vídeo está falando agora, se preocupa com essa situação de atacar gol? Não, não. Acho que no Brasil tem muito isso, né? O atacante de gol, mas não, acho que, como eu sou um atacante de soldado, eu acho que, se eu ajudar com assistências também, vai ser de grande rendimento de qualidade, né? Eu tenho uma assistência no jogo que nós, o 4x4, quando eu entrei, consegui dar outra hoje, então, pra mim, foi como se fosse uma entrevista, assim, de 100 jogos. Eu, meu irmão fizeram os gols dos 100 jogos e o Cristiano ganhando 100, pra mim, não tem problema nenhum. Se eu conseguir ajudar, né? De uma maneira possível, dando assistência, fazendo alguma jogada que saia boa, não tem, mas... Eu trabalho muito, no dia a dia, acho que quem não conhece já, vê que a minha forma de jogar mudou até um pouco, porque agora eu estou finalizando até mais um gol, e isso vale para o jogo de junho e vim, eu finalizei algumas gols, hoje também finalizei algumas, e infelizmente agora não entrou, passou perto, e, às vezes, eu dei mais. E, como eu falei, vou continuar trabalhando, não tenho pressão nenhuma, agradeço as pessoas que me dão total confiança, e eu tenho certeza que, na bola, quando o Florentino vai levantar, o senhor vindo, como perdoa o melhor funcionário que eu, eu tenho certeza que eu tenho quase que fazer gol. Silvio, você fez uma bela partida hoje, né? E está se firmando a cada jogo que passa, um ataque que não possui um minutinho de beijo. Como é que está a tua situação física? Você que, ninguém melhor do que você, né? Pra conhecer aquele estado que já atingiu quase aquilo que você precisa pra jogar futebol, pra desenvolver mais futebol, como é que está a tua situação física? O que é o momento, Felipe? Eu acho que, eu estou bem. Hoje eu me senti bem melhor do que as outras partidas, bem melhor mesmo, né? Estou muito feliz com o que eu consegui produzir hoje. Sei que eu posso dar mais, sei que eu vou dar mais, mas isso é como eu falei em outras oportunidades. A cada jogo, né, a gente vai melhorando. Então, hoje o que importa foi a vitória. Estou muito feliz. Como eu falei já antes, eu quero só agradecer mesmo as pessoas que tiveram muita paciência comigo, os preparadores físicos, as pessoas da psicologia, da fisioterapia, todo mundo. Trabalharam um bom mês inteiro, a gente trabalhando dois períodos. Eu ficava sozinho, eu citei, junto com os preparadores físicos, treinando lá. Então, só a gente sabe do que a gente passou. Hoje, com certeza, estou praticamente em um 200%. Estou muito bem. Aguentei o jogo, um jogo bem, os 1,2,2. Contra o Jantir, ele também estava bem. Infelizmente, pelo governo da instituição, eu acho que eu também ia ficar no jogo. E não sair tão cansado. Não bora descansar. Acabou quarta-feira da TPD. E a gente espera conseguir dar o máximo de novo, como foi hoje, para conseguir uma vitória. Qual é o impacto que essa vitória com o líder teve no bestiário? No ânimo dos jogadores. Matemática, a gente, qual é o cara para chegar? Está crescendo ou destruída. Que impacto teve essa vitória no ânimo do líder? Então, para a gente foi muito importante. Eu acho que a gente deu aquele empate aqui em casa que praticamente não é uma derrota. Para a gente, lógico, se você pensar, depois a gente estava perdendo por dois gols, mas nas circunstâncias do jogo, acho que dava para a gente encontrar lá, porque esse é uma vitória. Uma derrota, um clássico que também achamos um ponto prejudicado. Eu acho que a gente tem que pensar, tivemos um gol legal, mas isso acontece, a gente disse, é melhor lá, o futebol brasileiro, felizmente, mas acho que não se difícil ali. Então, hoje, nosso time foi muito focado. A gente sabia que se a gente quisesse chegar um pouco mais longe, e alguma coisa no final do campeonato para ser campeão, a gente tinha que ganhar hoje. A gente sabe que tinha muita qualidade, tem qualidade, mas acho que a gente conseguiu dominar ali do começo ao fim. Eles atacaram algumas vezes, mas só em bolas paradas, que eu me lembro. Então, acho que o time está de parabéns, o Vechado está todo mundo feliz, está todo mundo bem. A gente sabe que a gente fez o nosso papel, que foi a vencer, agora vamos descansar. Vamos acertar algumas coisas que faltam. Lógico que a gente não fez o jogo 100%, tinha algumas coisas que a gente poderia melhorar. Se a gente tivesse um pouco mais de calma, dava até para deixar o jogo um pouco mais tranquilo, a primeira chance ali para matar, para aumentar o empacado, mas está bom. A gente agradece também o apoio da torcida, das pessoas que vieram. Foi fundamental para a gente, não houve vália. O lance é outro que eles pediam para acelerar ali, mas acho que as pessoas compreendem que é o nosso método de jogo, a gente está jogando, se vocês pararem para perceber. Os lances que eles pediam para acelerar, quando a bola voltou no vídeo do time, eles quis sair. Os nossos jogadores se recebiam agora sozinhos, então a gente conseguia ficar com a posse da bola. Vou agradecer eles também, foram fundamentais hoje, já pararam a gente do começo ao fim. Isso foi muito feliz para a gente. Então, a OCD, o time foi de 90 minutos, a gente espera que na quarta-feira dê mais gente ainda e continue apoiando, que eu tenho certeza que a nossa torcida é muito maior que isso.